E aí, qual foi a novela que marcou a sua vida? Que novela fez parte da sua infância? A gente vai descobrir qual a novela dos nossos amigos da Companhia de Teatro em Cena. Vamos ver? Oi! Oi! De novo? Sílvia, me diz uma coisa. Qual foi a novela que marcou a sua vida? Uma novela? É, uma novela que marcou a sua vida. Vai pegar você agora? Não, Direito de Nascer. Direito de Nascer, mas foi uma das primeiras novelas, Sílvia. Eu assisti. Você foi pra mim nascido. Direito de Nascer. Eu assisti, eu ouvia rádio o dia todo, na Rádio São Paulo. Não, mas essa é a novela de rádio que te marcou? Rádio. É, novela... E ela tá falando de Direito de Nascer, é novela de rádio. Eu tô falando de Direito de Nascer, é novela em preto e branco da TV Excélsio. Ela ainda está antes. A TV é na Rádio São Paulo. Ok, Sílvia, ok. Essa é a novela que te marcou, ué. Direito de Nascer. Muito obrigado. Hamilton Fernandes. Como é? Hamilton Fernandes. Hamilton Fernandes era o ator, o rádio ator. É. O rádio ator. Sabina, qual foi a novela que marcou a sua vida? Que eu me lembro, acho que é A Viagem. A Viagem é a primeira versão ou a segunda versão? A segunda. A segunda versão com a Cristiane Torlone. Eu acho que eu não era viva ainda, né? Você era viva sim, você deixou de conversa. É com a Cristiane Torlone, não é com a Eva Viu. Não, não, com a Cristiane. Olha, novela boa. Eu assistia, eu era criança, não entendia muito bem das coisas. E assistia o reprise, e assistia o reprise também depois. Eu não entendia muito bem o que estava acontecendo porque eu era muito jovem, mas... Ô Vera, qual foi a novela que marcou a sua vida? Dança em 10. Dança em 10? Dança em 10. Olha, é muito lindo. Qual foi a novela que marcou a sua vida? Olha, pra mim a primeira novela que marcou a minha vida foi Selva de Pedra com Tony Ramos. Selva de Pedra com Tony Ramos, em 1985, 86. Você é a senhora criança. Qual foi a novela que marcou a sua vida? Hum, A Viagem também. Que novela linda. Olha, A Viagem. E qual foi a novela que marcou a sua vida? Rock Santelo. É... Não, Rock Santelo e aquela outra lá. Que tchum, puta merda. Que rei sou eu, paz. Qual a novela que marcou a sua vida? Irmãos Coragem. Irmãos Coragem. A primeira versão. Tem segundo não, né? A primeira versão. Primeira versão. Tá de janeiro. Já se inscreveu? Se inscreva.